Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse vídeo tá um tanto confuso, deixou a minha mente bugada o que o Barbudinho e o Poderoso Chefão estão falando. É algo sinistro, gente. Os caras voltando atrás em sua decisão de amnistia. Tá estranho, né? Tá estranho esse vídeo. Então já amassa o dedo no like. Se ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal. E vamos juntos assistir mais um vídeo pra gente entender aí o que que está acontecendo com o Barbudinho e o Poderoso Chefão. É o que a gente espera, na verdade, né? Que haja amnistia aos presos do 8, do 1. E, sinceramente, tem muita gente ali que não deveria estar passando pelo que passou e tem outros que deveriam e não estão ali, né? Infelizmente. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, declarou que a Corte pode rever a eventual amnistia a condenados do 8 de janeiro. O tema está em análise no Congresso. Quem admite ou não amnistia é a Constituição Federal. E quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo já é uma instituição centenária. Obviamente, quando a democracia é mais atacada, quando a Constituição é mais desrespeitada, o Supremo Tribunal Federal tem a missão constitucional de defendê-la. Aí eu fiz. A fala do ministro do STF ocorreu depois de Lula dizer numa entrevista a uma rádio em Minas Gerais que não se opõe à concessão do benefício aos presos. O petista declarou, no entanto, que é necessário concluir as investigações dos atos antes de conceder o perdão criminal. Não dá para precipitar essa discussão de amnistia. O que nós temos é que terminar, de uma vez por todas, de apurar todas as denúncias do 8 de janeiro, quando ela estiver todas apuradas, estiver todo mundo processado, ou todo mundo, sabe, livre de processo, ninguém foi indiciado, aí tudo bem. Você pode até perdoar pessoas que já estão presas há muito tempo. Amnistia é para isso. Eu passei parte da minha vida brigando pela amnistia e não vou ser contra. Mas, nesse caso, eles nem foram condenados ainda. A gente nem ainda sabe todos aqueles que praticaram do golpe. É preciso que a sociedade saiba quem é que tentou dar o golpe nesse país. Alexandre Garcia, hoje conosco. Muito boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo. Dois pontos aí para a gente analisar. Primeiro, a declaração do presidente Lula em relação à amnistia. E também a declaração do ministro Alexandre de Moraes, que disse, Alexandre, que quem admite amnistia ou não é a Constituição e que cabe ao Supremo Tribunal Federal a interpretação da Constituição. E aí, Alexandre, nós até estávamos um pouquinho antes do programa começar, nós recorremos à Constituição lá no artigo 48 para avaliar o que diz a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, e diz assim, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, e aí lá no inciso 8 diz, concessão de amnistia. E aí a gente ficou aqui se perguntando que tipo de interpretação cabe nesse artigo 48, que parece bastante claro e objetivo. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Augusto, Pioto. Que bom estar com vocês. E esse assunto é muito bom. E essa ameaça do ministro Alexandre de Moraes, tipo, podem conceder amnistia, mas a gente vai interpretar, não tem interpretação. É para quem sabe ler. A Constituição cidadã, como disse o doutor Ulisses, porque basta saber ler. Não precisa de intérpretes invertendo os sinais. Está lá muito claro, o Congresso decide, compete ao Congresso, conceder amnistia, ponto final. Aliás, a amnistia está na história do Brasil. Eu só não lembro da amnistia do Getúlio com o Prestes. Mas o Prestes tentou dar um golpe, a chamada Intentona, em 1935, contra o Getúlio. E depois estava junto com o Getúlio no palanque. Mas eu lembro da amnistia que o Juscelino deu para oficiais da aeronáutica, que fizeram rebeliões, rebeliões armadas em Jacareacanga e Aragarças. E todos continuaram a carreira depois disso. Eu lembro da amnistia do presidente Figueiredo, ampla, geral e irrestrita. Pegou todo mundo. O pessoal voltou do exterior. E mais, Lula está sendo coerente. É um dos beneficiados, os companheiros dele, beneficiados pela amnistia do governo militar. E, além disso, ele sabe muito bem que também está aqui no artigo 51. Compete privativamente. Aliás, compete, desculpem. É no artigo 84. Compete privativamente ao presidente da república. Aí no 12, inciso 12, conceder indulto ou comutar penas. Quer dizer, até o presidente da república pode exclusivamente, privativamente ele, indultar pessoas condenadas pelo Supremo. Aliás, condenadas pode ter um bom argumento. Não houve o devido processo legal, não é o juiz natural, porque o juiz natural era da primeira instância, para a federal da primeira instância. Foi atingido um prédio. Foram atingidos prédios federais, prédios da União. Então, tem motivo para isso. E tem gente presa que não foi condenada. O presidente Lula tem que esperar para saber se vão ser condenados ou não. Só que já estão presos sem serem condenados. Então, não tem como a gente não chamar de volta uma frase. A Paula acabou de mostrar aí o ministro Luiz Fux, falando ao dar o voto da maconha outro dia. Que, aliás, interpretaram errado. Os jornais deram que ele votou a favor da maconha, não foi? E aí ele disse que não há poder acima do Congresso Nacional, que é o primeiro dos poderes. É o poder que emana direto do povo, são os representantes do povo. Ora, se a vontade do Congresso Nacional for dar anistia, não há nenhum poder maior que possa cancelar isso. Então, vamos falar de coisas óbvias. Isso é óbvio. Está escrito na Constituição. A gente tem que voltar à Constituição. Confiar na Constituição, porque fora dela é a desesperança. Nunca tanta gente me falou que não tem mais esperança. O brasileiro, profissão e esperança, parece que está abandonando essa profissão. Por quê? Por causa disso. Porque a própria Constituição, a lei maior, não é levada a sério. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda. Ana, vamos lembrar aqui que existe já um projeto de lei para anistiar os presos pelo 8 de janeiro. Agora com a relatoria do deputado Rodrigo Valadares, tramitando aí na Câmara dos Deputados. Agora, sobre essa fala do presidente Lula, que se disse favorável à anistia, Ana, o que te parece? Te surpreendeu essa posição de Lula em relação aos presos pelo 8 de janeiro? Boa noite, Paula. Não deixa de ser uma surpresa, né? Boa noite, Pioto. Boa noite, mestres. Augusto, Nunes, Alexandre Garcia, que sexta-feira é dia de dois mestres aqui. Muito boa noite à nossa querida audiência. A questão, Paula, dessa fala do Lula é até onde ela vai, né? Porque a gente sabe que ele muda de opinião em 24 horas e a gente não entende a profundidade dessas defesas que ele faz. Porque falta ainda dar nomes ao que de fato está acontecendo no Brasil. O que chama a atenção nesse contexto, para mim, é a fala do ministro Alexandre de Moraes. Porque quando ele fala em defender a Constituição, o Alexandre, o nosso, o Alexandre Garcia, desenhou de uma maneira brilhante, detalhadamente, a nossa Constituição. Só que quando o Alexandre de Moraes fala na defesa da Constituição, não bate com a realidade de quando ele atua como juiz, como ministro. Não é juiz, mas, né? Ali no caso, é o juiz de todos os processos da nossa Suprema Corte. Então, fica a pergunta de que Constituição ele está falando. Porque essa Constituição que o Alexandre Garcia trouxe não é a Constituição que é defendida na Suprema Corte. E aí, quando o Lula fala que tem que apurar as acusações, as investigações, que tem que esperar, né? Como fazer isso se não há a individualização das penas, dos processos, dos inquéritos? Os julgamentos são em lotes. O lote A, né? Parece que estamos falando de animais. O lote B, o lote, agora um lote de 20 pessoas. Como anistiar essas pessoas? Como dar justiça às pessoas? Como mostrar que o inocente é inocente e que aquele que vandalizou, que quebrou, que causou algum dano ao patrimônio público, que ele pague a letra fria da lei, nem acima e nem abaixo da lei. Não há individualização no 8 de janeiro. E aí, Paula, o curioso é que o Brasil, nós vamos sempre contra, né? No caminho contra a liberdade. Hoje, exatamente hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos, a gente sempre compara ali, principalmente, o 8 de janeiro no Brasil com o 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos, a invasão ao Capitólio. Hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos levantou uma série de acusações e desenhou uma linha no processo acusatório contra as pessoas, várias pessoas, mais de 300 pessoas que invadiram o Capitólio naquele 6 de janeiro. E a Suprema Corte disse que, vejam vocês aí no Brasil, que a acusação, o próprio Departamento de Justiça, inclusive, que eles estavam politizando o sistema de acusação e que era preciso deixar a ideologia de lado, porque muitas das acusações estavam pedindo penas acima, bem acima, por incrível que pareça, bem acima do que, de fato, as pessoas que invadiram o Capitólio no 6 de janeiro, do que eles fizeram. Então, inclusive, uma das juízas que foi indicada pelo Partido Democrata votou com os constitucionalistas, dizendo, peraí, você tem que olhar a pessoa, olhar o que ela fez, de fato, provar o que ela fez, nem a mais e nem a menos, e aplicar a pena ao que ela fez. Essa decisão da Suprema Corte Americana de hoje vai libertar muita gente que, por incrível que pareça, aqui nos Estados Unidos, tem gente presa pelo 6 de janeiro até hoje. E claro que essas pessoas, o que vai acontecer é uma coisa que o Augusto sempre fala aqui. Essas pessoas, assim que saírem da prisão, com essa decisão da Suprema Corte Americana em mãos, eles vão processar o Estado. Eles vão processar o Estado e vão ganhar indenizações milionárias. Bom, pessoal, é isso aí. O mínimo que deve ser feito, né? Essas pessoas, no mínimo, têm que ser indenizadas, né? Tomara que aconteça. E para reparar os danos mentais, pressão psicológica, perca de tempo com os familiares, essas pessoas devem ser indenizadas, isso é o mínimo. E tomara, gente, independente do que vai acontecer lá na frente, né? Do que passou. Se alguém tiver que parar, que lá, que depois resolva isso. Mas o principal agora é que essas pessoas sejam soltas, sejam libertas. E não tem jeito, né? O Estado será processado e que elas recebam aí uma boa indenização para reparar. Não vai reparar, na verdade, mas vai dar aí algo a mais para que essas pessoas... Algumas até vai, se realmente isso acontecer... Se não, em algum momento isso vai acontecer e algumas dessas pessoas vai conseguir aí até mudar o rumo da sua vida financeira, né? Porque é algo muito grave e para o Estado esses alguns milhões aí não fará pau. Porque o cara gastou 14 milhões só em internet. Só de internet. Só em maio foram 61 bilhões de reais para onde a gente não sabe. Para onde, não sabemos. Mas foi para o ralo aí. 61 bilhões de reais. 61 bilhões. E os caras não queriam liberar alguns bilhões para o Rio Grande do Sul. Não queriam, não liberaram, né? Estava vendo um vídeo semana passada, semana atrasada. E até aquele momento, eles não tinham liberado nada. Nada, 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 nada. E conseguiu gastar 61 bilhões com o que eu não sei. E o povo sofrendo na mão desses caras, né? O povo brasileiro passando por esses absurdos. É triste. E essas pessoas presas, a gente torce e pede para que elas sejam anistiadas. Algo político tem por trás disso. Certeza que tem alguma coisa por trás. Medo, alguma coisa. Porque senão não teria nem dado a 14 anos a essas pessoas, né? Tomara que seja dado. Mas isso é um recuo grande quando se deram 14 anos para essas pessoas, gente. Então, tem alguma coisa aí por trás disso. Vamos aguardar e torcer para que realmente essas pessoas sejam anistiadas, né? Não saia do vídeo sem deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, dá essa moral para a gente. Se inscreva no canal. Acione o sino das notificações. Pressionado pelo debate, Biden se pronuncia após polêmica sobre possível desistência. Não desiste, Biden. Se você desistir, pode azedar o lado do Trump aí. Então, continue, né? Continue. Carla Zambelli faz grave denúncia sobre o governo Lula, os irmãos Batistas e a compra de uma termoelétrica que tem dívida bilionária. Hum! É como diz o Alckmin, né? Voltaram à cena do crime. Que achou o quê? O pessoal hoje mesmo estava falando para uma galera que fez o L. Só que agora eles tiram deles da reta. Não, nós não somos lulistas igual vocês, é Bolsonaro. Eles querem lacrar que a gente é bolsonarista, gente. Eu acho que tem bolsonarista. Tem. Tem muito. Mas não é assim. Bolsonarista. Não é um time de futebol. Entendeu? E que você vai torcer para ele independente do que a pessoa faça. Que é o caso dos lulistas. Tem muitos lulistas. Que independente. Se o arroz tiver 160 reais. Mas eles vão torcer para o Barbudinho, né? Igual eu vejo nos repórteres aí. Pessoas, né? Que tem canais no YouTube. Vai fazer ali entrevista com as pessoas e fala. Mas e se isso está acontecendo? Ah, independente. Eu vou estar com ele para sempre. Então não é pelo país. É por uma pessoa. Por amar uma pessoa, né? O governo Lula tem rombo astronômico de 280 bilhões em maio. Mesmo com aumento de receitas. Ah, acho que é juntando, né? Mas só em maio foi 62 bilhões. Eu li uma matéria esses dias. 280 bilhões. É. Pesquisa, quest, revela dados que anima Ricardo Nunes. Ministro é preso por fazer peitiço contra o presidente. Eita lasqueira. É, doida.